Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho, e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 12 de agosto de 2021 são 8 horas da manhã, no UOL, ministro astronauta vai a Organização Mundial de Saúde tentar desfazer imagem de governo negacionista de Bolsonaro No Metrópolis, CPI vai pedir o indiciamento de Bolsonaro por crime contra a saúde pública Senadores entendem que Bolsonaro violou o artigo 268 do Código Penal Infração de Medida Sanitária Preventiva Pacheco, presidente do Senado Federal, já admite ser candidato à sucessão presidencial de 2022 Mas por ora, se lhe perguntarem por prudência, seguirá negando Gasolina, às 6h40, provoca a debandada de motoristas em APPs de corrida Sindicato da categoria no Distrito Federal estima que 20% dos motoristas já desistiram de rodar por causa do aumento do litro do combustível Vacina da UFRJ se mostra eficaz contra a variante Delta, diz pesquisador De acordo com o presidente da Faperge, a proteína usada na UFRJ é a mesma da produção de soro com cavalos e tem mostrado resultado positivo No valor econômico PTB mira em Salles o Entraube ou Príncipe para 2022 Prioridade do partido é derrotar o candidato apoiado por Dória No valor Pressão das redes subverteu orientação dos partidos Governador João Dória chamou de deplorável o apoio à proposta do voto impresso A pressão das redes sociais e do eleitorado bolsonarista que coincide muitas vezes com o de deputados do Centrão fez com que a proposta de emenda constitucional do voto impresso atingisse 229 votos e obtivesse maioria mesmo nos partidos em que os presidentes trabalharam contra o projeto e até fecharam questão sobre o tema No valor Bolsonaro mantém ataques ao voto eletrônico e ministros tentam acordo Nos bastidores falam em buscar acordo sem tensionar com o TSE No Correio Brasiliense CPI da Covid Ricardo Barros passa da condição de convocado para convidado A alegação dos senadores governistas é de que o líder do governo na Câmara não poderia chegar em condição diferente daquela do seu acusador o também deputado Luiz Miranda CPI da Covid lista crimes de Bolsonaro na pandemia Comissão avalia iniciar presidente e outros agentes públicos por curandeirismo no manejo da pandemia que já matou 565.748 pessoas Bolsonaro é um psicopata na presidência da República diz o governador de São Paulo Não tem nenhum tom ameaçador afirma vice-almirante Carlos Chagas Ele classificou como coincidência o fato de o desfile de tanques ter ocorrido no mesmo dia em que o Congresso votaria a proposta de emenda à constituição do voto impresso Dissidentes correm risco de punição partidária por terem votado contra a orientação dos seus partidos sobre o voto impresso No Globo Blogueiro bolsonarista tem derrota na justiça de São Paulo para restabelecer canal no Youtube Bolsonaro está proibido de visitar a exposição do pintor Matisse na França por não ter sido vacinado Próximo depoente da CPI da Covid que pode parar na prisão é o dono da distribuidora de medicamentos Precisa Os próximos passos da filha de Roberto Jefferson na política podem se dar em São Paulo Que Deus nos livre Juiz federal apoia Sérgio Camargo em decisão sobre doar livros da Fundação Palmares que tenham conteúdo ideológico que ele não aprova Mourão É o desejo do PRTB para a candidatura a governo do Rio de Janeiro Onyx, novo ministro do recém-recriado Ministério do Trabalho planeja sistema semelhante ao das MEIs para formalizar trabalhadores de aplicativos por celular Tentando impedir cassação advogado de Flor de Lis acusou a vítima dela, o pastor Anderson de estupro e traição Morto, ele não pode se defender Com recado a militares, TCU diz que urnas eletrônicas são seguras e sistema é plenamente auditável Ministro indicado por Bolsonaro suspendeu por tempo determinado a sessão em que foram apresentadas informações de segurança das urnas eletrônicas Distritão sai de cena para salvar partidos ameaçados Congresso manobra para liberar 7 bilhões de verba pública a partidos em 2022 Não só o fundão não vai diminuir, como vai aumentar Por vacinas, estados avaliam acionar o Ministério da Saúde na Justiça as suspeitas de discriminação do governo federal Ainda no Estadão Congresso manobra para liberar 7 bilhões de verbas públicas a partidos em 2022 Ex-deputada Flor de Lis gastou 927 mil e quase esgota verba de gabinete em 2021 antes de ser caçada, diz a Folha de São Paulo Queda de casos de covid dá sinal de desaceleração e acende alerta no governo de São Paulo porque essa desaceleração está estabilizando as mortes em patamares altíssimos Mercado de eventos avalia exigir vacina para o público Lei de mídia avança na Polônia e pode levar a confronto com os Estados Unidos porque o país pode proibir que veículos estrangeiros atuem no país Câmara rejeita Distritão e aprova a volta das coligações entre partidos após Lira pautar reforma eleitoral a jato Lira é pressionado após Bolsonaro descumprir acordo de se conformar com o voto impresso Rodrigo Maia vira vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados em deslocamento para a esquerda Órgão vinculado ao Ministério da Saúde critica a atuação da pasta e municia a CPI da Covid Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia Obrigado por assistir